Fala galera, Matheus aqui de volta no PC Burden Simulator Aqui na oficina de montagem e manutenção de computadores Dessa vez não estou naquela oficina bonitona da Razer Estou nessa aqui oficina mais simples E hoje eu vou montar um PC mais barato possível que vamos montar nesse jogo Com as peças mais básicas Vou escolher aqui um gabinete O gabinete não tem modelos muito básicos não Mas esse NZXT aqui parece ser bem legal Escolhi esse aqui mesmo e vou começar a trabalhar nele Para começar vamos abrir as tampas laterais Cheirar aqui os parafusos Beleza, arranquei uma tampa, agora vou arrancar outra tampa Primeiro vou arrancar as tampas, daí eu vou partir para os componentes O primeiro componente que eu vou instalar é a fonte de alimentação Eu vou abrir aqui o compartimento Beleza, agora vou escolher o modelo de fonte bem básico Vamos aqui Instalar, beleza, vamos aqui O jogo está em inglês porque eu peguei uma versão mais Antiga dele Não é aquela versão que eu estava jogando Nos vídeos anteriores Porque eu queria pegar umas peças um pouco mais Antigas aqui e lá as peças já estão mais atualizadas Vou pegar aqui um modelo bem genérico mesmo Uma fonte de 400W bem simples Não é nem modular Beleza, está instalada a fonte Agora vou pegar de volta o compartimento dela Vou instalar Claro, vou parafusar a fonte também Deixa eu virar aqui para ter um ângulo melhor Beleza, tudo parafusado Dá para colocar essa opção de parafusar tipo automático Mas eu prefiro deixar desse jeito mesmo Beleza, a fonte está lá com sucesso Vamos para mais um componente E a placa-mãe Vou pegar essa aqui Aparentemente parece ser a mais básica Que é para processadores Intel 1105 É de uma marca bem desconhecida também Vou aqui instalar ela no gabinete Aí vai a placa Ela não é muito bonita É uma placa bem, aparentemente, básica mesmo De uma marca desconhecida Beleza, a placa-mãe instalada com sucesso Vamos agora pegar o processador Não tem processadores muito antigos aqui não Mas o mais básico tem é esse Cedron Então eu vou instalar ele Esse jogo, apesar de ter pego a versão anterior Ele é de 2018 Daí não está presente as gerações mais antigas processadores Só tem as gerações mais novas mesmo Vamos escolher agora um cooler para o nosso processador Vou pegar um modelo bem simples também Esse aqui é bem parecido com os coolers padrões da Intel Um pouquinho mais robusto Beleza, o cooler instalado com sucesso Vamos pegar a memória RAM Vou pegar um modelo bem básico Vou pegar aquela verdinha Não tem nem dissipador de calor Cadê? Cadê ela? Não estou achando Aqui, aqui está ela Uma marca bem genérica também 2GB, 4GB Vou instalar dois módulos de 4GB Totalizando 8GB Tem até um modelo de 2GB aqui Mas vou instalar duas de 4GB Vou abrir aqui o Pente de memória Essa placa-mãe tem até 4 slots de memória RAM Eu não sei se ela suporta dual channel Não tem nas informações ali Mas eu vou instalar como se fosse dual channel Ela deve funcionar, vou instalar Os pares invertidos aqui Beleza Vamos ligar os cabos A placa-mãe na fonte A placa-mãe no gabinete Vou ligar o cabo do cooler do CPU também Aqui onde liga na fonte Aqui no gabinete Beleza Tudo certo os cabos Não, tem mais um aqui A placa-mãe também Beleza Vamos atrás de um próximo componente Eu vou instalar o armazenamento O HD Vou instalar aqui o HD mais barato que tem Que é o de 500GB Barracuda Ele está aqui na parte de trás Beleza Vamos instalar mais um componente Que é a placa de vídeo A placa de vídeo mais básica que tem aqui Mais antiga É a 750 Deixa eu dar uma olhada aqui Tem até 1030 aqui Mas eu vou instalar a 750 Porque é uma placa de 2014 Deixa eu ver Deixa eu achar ela aqui Aqui ó 750 Na verdade 150 Ti De 2GB Vou ter que remover essa proteção Beleza Retirado Retirar essa Outra proteção aqui Agora já posso instalar ela Aqui ó HDX 750 Beleza Instalado com sucesso Vou colocar de novo aqui a trava Essa aqui Beleza A placa instalada com sucesso Ela nem usa conector extra de energia Vamos ligar os cabos na fonte Os cabos do HD A placa mãe também Ela não usa conector extra de energia Uma placa bem simples Não consome tanta energia Assim Vou colocar as tampas aqui As tampas laterais Vou colocar outra tampa agora Beleza Agora que eu reparei na mensagem Ele tá dizendo que eu esqueci da pasta térmica A pasta térmica é o processador De verdade Geralmente vem A pasta térmica já vem pré-aplicada Geralmente eu passo uma pasta térmica melhor Mas agora como eu esqueci Vai ficar assim mesmo Mas ele já vem pasta térmica Vou ligar os cabos aqui Colocar o pendrive Para iniciar o sistema operacional Ali Eu tenho que colocar a pasta térmica Mas na verdade Ela já vem pasta térmica Beleza Vou ligar aqui o PC Tá carregando o sistema É só ver as configurações No painel de controle dele Beleza Carregou o sistema com sucesso Está o PC Vamos ver aqui Os programas Aqui o sistema Está instalando Vai ser preciso reinicializá-lo Nossa Ele instalizou bem rápido E olha que nem tem SSD Aqui os componentes PC Intel Serum Para dividir GeForce 750 TI As peças bem genéricas mesmo HD Bem básico Então esse foi o PC básico aí galera Se curtiu Deixe seu like Deixe seu comentário aí Dizer o que achou Tamo junto Grande abraço Valeu É nóis Tchau 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 Tchau